Estamos aqui com Higher or Lower, pra você que não conhece, é um jogo muito interessante e divertido de browser, onde você tem que comparar dois termos, esses termos são buscas que as pessoas fazem no Google, na internet, e então a gente está falando aqui, medindo popularidade. Vamos ver até onde a gente vai se errar. Acabou, se a gente acertar, vai sendo comparado um com outro e com outro. É melhor a gente jogar, que aí você vai entender as regras do que eu falando pra vocês. Então vamos lá, estão preparados? A gente tem aqui 12 anos como um escravo, que parece ser um filme que eu não conheço, isso, deveria conhecer, porque parece ser interessante, versus Justin Bieber. Quem tem mais buscas? Obviamente, Justin Bieber tem muita busca, porque esse jovem aqui, muita gente fala dele, dá muita visualização, uma gente xingando ele, enfim, 13 milhões e 600 mil buscas mensais médias por Justin Bieber. É muita coisa, né velho? As polêmicas valeram a pena. Tourettes, mais ou menos do que Justin Bieber? Qualquer coisa tem menos do que Justin Bieber, então menos. Apenas 201 mil buscas, ou 201 mil buscas mensais, tenso, né? Agora começa a ficar tenso a parada, Tourettes eu nem faço ideia do que seja, posso estar mandando super mal, versus Ayrton Senna. Ayrton Senna, um cara mito, um cara que eu tenho como exemplo de vida e várias frases interessantes que são atribuídas a ele, como por exemplo, quando penso que atingiu os meus limites, vejo que é possível superá-los. Eu sou muito grande, muito grande fã de Ayrton Senna, bonito é português, né? Eu acho que já tem muito tempo que ele morreu, ele morreu, se não me engano, em 1994, caras. Então vamos botar menos buscas, apesar de ser um grande cara, do que Tourettes, Tourettes estão 201 mil buscas. Vamos ver, Ayrton Senna, caramba, perdemos já, velho. 200 subestimei Ayrton Senna. Dois pontos pra gente, começamos bem. Estamos mandando bem, já veio a perspectiva do que está por vir. Os caras estão me xingando aqui, falando que é um score horrível e o médio é 3.2. 3.2 é a média da galera. Vamos de novo, vamos bater essa média, pelo amor de Deus, vamos lá. Ok, caras, agora a gente vai comparar Comarx versus Brasil. Será que o Brasil tem mais buscas ou menos buscas do que Comarx nos meses no Google? Eu acho que tem mais, cara, eu acho que tem mais, vamos botar fé no Brasil, vamos lá. Brasil, vem se calmar. Ih, foi por pouco, cara, 550 mil por 823 mil, caramba. Agora Brasil versus Eagles, a banda que toca Hotel Califórnia, uma grande música, uma das minhas músicas preferidas. Será que tem mais ou menos buscas do que Brasil? Vamos botar mais? Eu acho que é muito, né, velho? Vamos colocar menos. Não é possível, não é possível, não é possível. Que isso, cara? Já tomamos outro sarrafo, acertamos um. A gente é horrível nesse jogo, pra variar. Finja que você não viu essa parte anterior e vamos para o Round 3, é o Round onde a gente tenta ser melhor do que a outra parte, mas provavelmente vai ser pior, porque a gente já começou com o Bitcoin, que tem 1 milhão e 500 mil buscas mensais, é busca pra caramba, buscas médias, contra Microsoft. Será que a Microsoft tem mais ou menos? Eu vou chutar que tem mais, porque a Microsoft é uma empresa extremamente popular, que está aí na casa de todo mundo há muitos e muitos anos com Windows, consoles, Xbox, vou dizer que tem mais do que Bitcoin, apesar de que Bitcoin é uma coisa que está crescendo muito as buscas. Microsoft vs Counseling. Counseling é tipo aconselhamento, aquela galera que faz, por exemplo, aconselhamento para casais que estão tendo problemas, pra poder melhorar seus problemas, melhorar seus casamentos. Será que tem mais do que Microsoft ou menos? Eu vou dizer que é menos, porque eu tenho fé no mundo, apesar de que eu acredito que seja muita busca, mas vamos colocar menos. Apenas 110 mil. Beleza, mundo. Isso significa que poucas pessoas, em comparação com a Microsoft, estão precisando de aconselhamento, mas é muita gente, cara. 110 mil pessoas mensais procurando aconselhamento, isso significa que a gente já chegou no 2, é onde a gente estava. Agora a gente vai no Swagways. Swagways, eu não faço ideia do que seja, talvez seja essa prancha aí que eles chamam de hoverboard, alguma coisa. Não faço ideia, mas eu acredito que tem um pouco mais de 110 mil. Não é possível. Isso deve ser muito popular. Nossa, 14.800. Nesse momento vocês estão me xingando? Eu sei. Vocês estão me chamando de todos os nomes? Eu sei. Estou fracassando miseravelmente? Sim. Estou me sentindo como um cara no show do milhão que erra uma pergunta idiota? Também. Mas a vergonha não pode parar e a gente vai para o Round 4, onde a gente tenta ser melhor do que 2. A gente precisa chegar na média da população. Não estou conseguindo nem chegar nisso. Microsoft Word. 1 milhão 830 mil buscas mensais versus Olimpíadas. Será que as Olimpíadas são mais ou menos do que Microsoft Word? De colocar uma busca tensa aqui só para avacalhar com a gente, velhos. Vamos colocar. Vamos colocar. Valendo 1 milhão de reais falsos e a vergonha. Mais ou menos. Eu acho que é mais porque Olimpíadas este ano, né, velhos? Então vamos ver. Nossa, gente. Santos buscaram por Olimpíadas. Não, caramba. É por isso que... Que que é isso? E aí que você começa a ver que às vezes você não conhece muito bem mecanismos de busca ou a popularidade de certas coisas, né, velhos? Mas quem diria que as Olimpíadas eram tão pouco buscadas em comparação com o Microsoft Word? Se bem que é um, sei lá, um gigante aí que todo mundo utiliza. É um dos programas mais utilizados do mundo. Malcolm X. 1 milhão de buscas mensais versus Radiohead, que é uma banda também bastante popular. Será que é mais ou menos do que este ícone? Se não me engano, é um ícone pela luta dos direitos dos negros nos Estados Unidos. Não tenho certeza. Eu estou chutando aqui pelo pouco que essa palavra me lembra. Eu acho. Não tenho certeza. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez. Então vamos colocar aqui. Radiohead tem um milhão, cara. Malcolm X é bem buscado até hoje. Vamos lá. Radiohead mais. Mais. 1 milhão 220. Por 220 mil, Radiohead venceu. Victoria Falls. Eu não sei onde fica Victoria Falls. Confesso para vocês. Estou com este pequeno problema. Mais ou menos do que Radiohead, vou botar menos porque não é possível que uma cachoeira é mais buscada do que Radiohead. Não é possível. Ah, 110 mil. Beleza, caras. Conseguimos dois. Victoria Falls versus Reino Unido. Agora está meio fácil porque aqui são 110 mil. Reino Unido deve ser buscado para caramba. Vamos ver. 450 mil. E aqui a gente está chegando num ponto em que as coisas se complicam. Porque a gente já está no score 2, na verdade no 3. A gente ultrapassou o nosso score agora que eu vi. E a gente está chegando num ponto, caras, que 450 mil não é tão alto, mas também não é tão baixo. Então agora a gente vai comparar com Tai Chi. Mais ou menos. Eu vou colocar menos porque o número 450 mil acho que é mais, cara. Mais Reino Unido. Quase. Nossa. Nossa, cara. 368 mil. Chinese New Year. O novo ano ou o ano novo chinês. Mais ou menos do que Tai Chi. Ano novo chinês sempre as pessoas falam e tudo mais, mas não sei, hein, velho. Vamos colocar mais? Vamos colocar mais. Tem os chineses para buscar e tem muitos chinês. Praticamente metade do mundo é chinês. E chinês está até na Lua. Marte, Saturno e Plutão tem chinês lá. Quantas pessoas buscam Singapura? Mais ou menos do que o ano novo chinês. Eu vou dizer mais. Gente, gente. Busca Singapura. Sério mesmo. Só um pouquinho. Um milhão e oitocentos e trinta mil pessoas buscam Singapura todo santo mês. Uma média transgênero. Agora a gente vai comparando Singapura, extremamente popular, com transgênero, que é um assunto que está também ganhando muita notoriedade por causa da luta dos sexos e toda essa coisa que a gente está vivendo. Então, vamos ver. Eu vou colocar menos porque um milhão e oitocentos e trinta mil é coisa para caramba, velho. Vamos ver aqui. Será que eu subestimei? Mandamos bem. 673 mil buscas mensais. Estamos mandando bem. Agora a gente vai comparar transgênero com Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa foi muito, muito popular durante muito tempo, mas eu acho que hoje em dia não bate 673 mil buscas mensais, não, caras. Vamos ver. 368 mil. A gente está com oito agora. Estamos mandando bem, caras. Eu quero ver vocês me mandando no Twitter screenshots de vocês superando o meu score, beleza? O Twitter está na descrição para vocês me seguirem e eu vou ter o prazer de ver vocês me destruindo assim que a gente for destruindo. Não estou desistindo, não. Calma, porque a gente agora está comparando Pantera Cor-de-Rosa, 368 mil, com casamento infantil. Quem busca isso? Não, cara. Não é possível que vocês vão buscar mais que Pantera. Não. Menos. Muito menos. 22 mil e duzentas buscas por casamento infantil. Que mundo é esse, né, caras? Me surpreende que 22 mil pessoas estão procurando por casamento infantil no YouTube. Mas também tem a questão de que, às vezes, estão fazendo festa para criança ou então estão fazendo alguma pecinha. Sei lá, velho. Fallout 4. Olha Fallout 4 aí, caras. Olha o poder de Fallout 4. 2 milhões e 740 mil buscas mensais sobre esse grande jogo da Bethesda. Transplante de cabelo vs Fallout 4. A gente está com 10 pontos agora, hein, cara? Estamos mandando bem. Mandamos mal no começo, mas agora a gente engrenou. Se fosse o show do milhão era a pergunta aí, talvez de um milhão, né? Então vamos... Não, de um milhão não. Acho que são 20 perguntas para um milhão. Transplante de cabelo vs Fallout 4. Eu acho que o transplante de cabelo é muito buscado, mas não mais do que Fallout 4. Menos. Menos, cara. Ó, 110 mil buscas por transplante de cabelo. Puberdade. Caramba! Agora a gente vai estar comparando coisas aqui, ó. Transplante de cabelo, 110 mil. Puberdade, caras, é um tema interessante que talvez é muito buscado por pais. Eu acho, eu acho que pode ser mais buscado do que transplante de cabelo. A gente está no fio da meada. 11 de que a gente está conseguindo. Vamos lá. Mais. Uh, empatou. Empatou. 110 mil empatou. O jogo deixou passar. 12. Beleza. Agora, Puberdade vs Caitlyn Jenner. Como eu não sei quem é Caitlyn Jenner? Sei... Ou sei. Ou será que sei? Está me vindo algumas memórias aqui, velhos. Mas não vou falar sobre nada. Vamos colocar... 1 milhão e 500 mil pessoas procuram Caitlyn Jenner mensalmente. Caitlyn Jenner vs Inter de Milão. 13 pontos pra gente. Se a gente acertar, a gente vai pra 14. Incrível. Muito acima da média. Se a gente errar, a gente vai pra parede da vergonha. Inter de Milão não tem tanta busca assim hoje em dia. É um grande clube. Foi um grande clube na década passada. Ganhou muitos títulos. Ronaldo Fenômeno jogou aí. Vários outros grandes craques jogaram aí na Inter de Milão. Mas eu não sei se atualmente está sendo muito buscado. É porque entrou em decadência junto com o futebol italiano. Que também deu uma descida muito sinistra, lamentavelmente. Vamos colocar menos. Caitlyn Jenner venceu. Ó. Venceu isso aí, cara. 450 mil buscas pra Inter de Milão. Estamos na zona do perigo. Porque agora a gente está olhando para o insurance pet. O pet insurance. Seguro para animais, cara. 450 mil buscas. A gente tem que procurar mais ou menos para seguros de animais. Essa questão de animal cresceu bastante. Está ficando cada vez mais popular. Mas não sei se seguros para animais seriam tão populares assim. Vamos colocar menos. Bem menos. Cara, é as 15. Eu quero terminar esse vídeo, mas a gente está pegando fogo. Seguros de animais versus Churchill. Menos ou mais. Vamos colocar um pouco mais para Churchill. Porque é um cara bem famoso lá nos Estados Unidos. Talvez para as pesquisas de trabalho e de escola. Ele é muito buscado. Vamos ver. Acertamos, cara. 246 mil. Churchill versus Johan Cruyff. Cruyff foi um grande jogador de futebol. Grande, grande, grande mesmo. E acho que morreu recentemente. Lamentavelmente. E por isso talvez tenha aumentado as buscas. Vamos colocar um pouquinho mais. 823 mil. 17, cara. 17. Johan Cruyff versus Patolino. Os netruns ainda são alguma coisa hoje em dia? Tão populares ainda? Eu não sei. Porque na minha época era muito popular. Pernalonga, Patolino. Eu cresci assistindo esses caras, cara. E eles já eram populares por anos e anos e anos. Agora eu não sei se ganharam relevância. Space Jam, cara. Um dos melhores filmes que eu já vi. Nossa senhora. Vamos lá, velhos. Vamos lá. Mais ou menos do que Johan Cruyff. Eu vou colocar menos porque eu não sei a popularidade. Eu subestimo a popularidade dos Looney Tunes atualmente. Eu vi que eles sumiram. E as coisas pra crianças se somem assim é porque a popularidade não tá muito boa. Vamos ver? Olha só, cara. De chorar, cara. 90 mil e 500 pessoas apenas procurando Patolino. Não, cara. Que sacanagem. Tamo com 18. Casablanca mais do que Patolino, cara. Cara, esse é um filme classiquíssimo indicado pra todo mundo e que sobreviveu a todas as paredes do tempo. Eu nunca assisti, infelizmente. Dizem que tem 3 horas e cacetada, mas é muito procurado. Ó, 550 mil buscas. Tamo mandando bem. Tamo chegando em 20. Agora, Casablanca contra teoriações ou teorias da conspiração. ETs. I want to believe. Então, cara, muito mais. A galera gosta de conspirações, mas... Não! Superstima em Casablanca, cara. Olha só. A gente é muito bom nisso. Esse score é o top 10% das pessoas. Apenas 10% das pessoas que fazem isso chegam em um 19. Agora sim, cara. Vocês estão morrendo de mim? Eu cheguei. Cheguei, cara. E vamos que vamos. Eu quero ver vocês me mandando nos comentários. Vocês me vencendo, beleza? Acho que foi bacana esse vídeo, né? Se vocês quiserem mais, comenta aí. Deixa like. Vamos ver a gente fazer outros jogos assim. Se tiverem sugestões, deixa aí também que a gente vai olhar tudo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Tá aparecendo um monte de vídeo aí na tela pra vocês continuarem assistindo o canal. Continuem. E se quiserem um vídeo mais interativo assim, também fala. Eu sempre quero saber o que vocês estão querendo falar, beleza? As redes sociais minhas estão aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Tchau!